Bem-vinda ao meu canal Évalideira e hoje um dia bem especial estamos aqui numa caverna na Capadócia onde vamos conhecer o trabalho de cerâmica que é rico aqui nessa região da Capadócia Olá, bem-vindos. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos, eu vou aqui por favor. A nossa loja é muito grande e também muito antiga, muito grande e também muito frio. Você disse frio, não? Sim, frio. Aqui na cerâmica estamos com o E-Sul, o jovem artista de cerâmica. Ele usa esse torno com pé para uma demonstração agora para o canal Évalideira. Mas as grandes peças que são aqui são já produzidas com um torno com eletricidade. Então ele vai apresentar o E-Sul uma cerâmica feita com a terra do Rio Vermelho, que é o rio que passa aqui na cidade de Amanos, junto com outra terra branca também. Eu faço também as modelagens da cerâmica, porque antigamente a cerâmica aqui na Capadócia, segundo a história, foi encontrada em 350 a 300 antes de Cristo, aqui em Havanos. E, amigos, nessa cerâmica tem um especialista que vai apresentar as peças para a gente. Então, tchau, tchau. E ele vai se apresentar também para o canal. Olá, bem-vindos. O meu nome é Tunjai. Nesta caverna, nós trabalhamos com uma família de 100 anos. Mas esta caverna é muito antiga, antes de 4 mil anos. Nós estamos sobrevivendo as gentilitas. Apenas usamos na loja, para turismo. E também na nossa loja todos trabalham ali. Na nossa família especial, porque com família trabalhamos aqui. Então, ele vai explicar o processo da cerâmica. Quando fazemos da forma, depois deixamos dentro do forno, depois fazemos desenho, pintamos, esmaltamos. Esmaltamos como vidrio. Depois, segunda vez, deixamos dentro do forno, depois fica como vidrio. Sim, para poder usar qualquer alimento em cima e não tem problema. Aqui na cerâmica, também usa a turquesa. Por que a turquesa? A turquesa é a pedra nacional da Turquia. E com elas também se faz as joias. Não estou agora, mas também tem as joias de turquesa. E o Tunjai vai explicar por que esses pratos ficam com essa coloração. Normalmente, estes trabalham em turquesa com reele. Mas pintamos o de turquesa. Por isso, coloca turquesa. Que é a pedra nacional da Turquia. Dentro da cultura turca, todas as peças são representadas dentro dos seus povos. E essa vestimenta aqui é uma vestimenta dos sultões que governaram a Turquia no Império Otomano. Então, vocês vão encontrá-la tanto em cerâmica como em joias. E essas daqui são feitas com relevo, como se fosse uma espécie de papel dobrado. Então, tem toda a representação do corte, da roupa, quem trabalha com moda. Uma boa recordação para a verdade da Turquia para colocar no seu ateliê. E o Tunjai, que é especialista aqui na cerâmica, aqui na capa dócea, ele vai explicar para a gente uma peça mais vendida aqui. Vamos ver? Vamos ver, por favor. E essa? E essa? O java do sol! Sim, essa chama Caraposso de Itas. Essa escarafó, uma cópia do museu, pode ver aqui em Anatolia Museu, chama Caraposso de Itas. A gente de Itas, quando trabalha no subterno, essa escarafó, deixando dentro dessa escarafó, vindo, tinto. Depois, deixando o sul monte, esperando quando a natureza passa dentro da luz do sol. Depois, creio que dentro do vinho fica sagrado. Depois, dentro da cerâmica, com essa escarafó, fazendo o serviço deste vinho. Uma forma, esse vinho, um jeito de apresentar, é uma forma de agradecimento, de reverência. Por isso, muito usado nos casamentos, né? Muito lindo! E esse trabalho todo em títas, né? Ficuras em títas. Todos com uma cópia do museu em Ancara, em Anatolia Museu. Um beijinho. Um beijinho. Uns queridos. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho também. Um beijinho. Como as cerâmicas estão todas feitas ao pão, não existem duas peças iguais, tudo tem certificação de garantia internacional. Então quem compra uma peça dessa não está comprando um prato, está comprando uma obra de arte, uma artesanato muito especial da Capadócia. E o Tio Jai vai explicar como faz esse transporte e como entrega uma obra de arte em outro país. Quando vendemos uma coisa pequeno, fazemos amparador com cartão, mas trabalho grande, nós enviamos a casa, com garantia também. Por isso na nossa loja não vendemos trabalho, todos trabalham feito a mão. Então, o único ambiente, por isso com certificado de garantia de ambos, nós enviamos com empresas internacionais. Super! E a embalagem bem segura, para ter garantia que sua peça vai chegar intacta. Então, um jarro bem grande, ele é feito todo com uma esponja líquida. Eles vão colocando líquida e ela vai ficando depois completa, para a mercadoria, a sua obra de arte, chegar muito bem no seu interesse. E, amigos, muito obrigado por assistir o vídeo. E muito obrigado, Tio Jai, por abrir as portas. Para você. E também, na nossa loja, já muito famosa, por isso, esperamos a gente do Brasil no nosso canal. Também no nosso canal. E na nossa loja, por aqui, por favor. Na Turquia. Muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí